Caramba Xangô Quem rola as pedras nas pedreiras é Xangô Quem rola as pedras nas pedreiras é Xangô Brilhou as pedras nas pentinhas de xano Brilhou as pedras nas pentinhas de xano Brilhou na coroa de xano Brilhou na coroa de xano E com a coroa de sangue, e com as ferras da mentira em Xangu E com as ferras da mentira em Xangu Vindo na coroa de sangue Vindo na coroa de sangue